Eu tenho pra lhe falar muitas coisas, meu bem, que você nem pensou de poder escutar Eu confiei em você, mas você me enganou e agora me pede pra não te deixar Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço que eu gravou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço que eu gravou Eu estava apaixonado e por isso talvez eu não enxergava o que você fez Não, não me peça desculpas chorando baixinho Pois nessa partilha eu não caio outra vez Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço que eu gravou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço que eu gravou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço que eu gravou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Obrigado.